Considerando o agravamento do cenário da epidemia a nível regional, com números alarmantes e preocupantes, o Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da Amal atualizou e ampliou os planos de contingência dos hospitais que possuem as alas Covid-19. O Hospital Santa Terezinha e também o Hospital de Caridade e também os hospitais e regionais que possuem leitos habilitados para assistência da Covid. A medida visa estabelecer e sistematizar os próximos passos, conforme o andamento da Covid na região R16. Acompanhe. Para atualizar você, telespectador, sobre os números da Covid-19 aqui em Erechim e também na região da Amal, nós convidamos o membro do Comitê da Amal, o Jackson Arpini, para falar um pouquinho de como foi toda essa semana, de como estão as estatísticas e previsões também para os próximos dias. Bem-vindo, Jackson. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim, saudação em especial à Sandra e como bem colocou, foi uma reunião de muita movimentação, tendo em vista que o cenário se agravou e vem se agravando a cada dia. Nós estamos percebendo ainda um incremento de casos ativos em que, pese em algum momento termos uma resposta positiva, porém ainda altas taxas de ocupação de leitos clínicos e de leitos de UTI e, infelizmente, um surgimento significativo no número de óbitos. Jackson, a gente escuta muito falar em lotação de 100%, mas espera dentro do hospital de 124, 113, 112%. Estão achando outros lugares para pôr esses pacientes, criando clínicas? Os hospitais têm uma estrutura implementada, que está à disposição, que nós chamamos os planos de contingência. Dado a grande demanda, esses planos de contingência estão migrando do A para o B, do B para o C, tendo em vista que há um ingresso de novos pacientes. Isso ocorre no Estado do Rio Grande do Sul como um todo. Na última quinta-feira, foi divulgada uma ocupação de 100% de toda a capacidade instalada do Estado com relação às leis de UTI, ocupação total. Nós já temos relato de alguns municípios com 110, 120, 130, até 140%. Nós chegamos num determinado momento aqui que tivemos uma ocupação com relação às UTIs de 113%. Várias reuniões foram feitas nessa semana, lideradas pelo presidente Damao, prefeito Paulo Polis, com a direção dos dois hospitais, o Hospital Santa Terezinha, o Hospital de Caridade, com o Comitê Regional, com a própria Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de buscar alternativas para ampliar esta estrutura hospitalar, tendo em vista esse cenário. A partir do momento em que existe, nós já colocamos isso por diversas vezes, um aumento no número dos casos ativos, logo na sequência nós temos uma elevação das taxas de ocupação de leitos clínicos, isso está ocorrendo, uma elevação das taxas de ocupação de leitos de UTI, isso está ocorrendo e, infelizmente, a gente fala isso com muita tristeza, uma elevação no número de óbitos. Neste momento, nós estamos atravessando este cenário. Mais casos ativos, números alarmantes com relação às taxas de ocupação de ambas as estruturas, clínicas e de UTI e o número expressivo de casos de óbitos. O deputado Paparico Bach nos informou a chegada de seis respiradores para Erechim no próximo sábado, amanhã, dia 6. Confirma essa informação, vamos ter e vai ser criado novos leitos a partir da chegada desses respiradores? Com relação a esta questão referente ao Hospital Santa Terezinha, nós, no plano de contingência, temos a opção A, B, C e D. Atualmente, nós estamos na opção C, com 18 leitos disponibilizados para tratamento de terapia intensiva e, com a chegada desses respiradores e contratação de mais uma equipe, provavelmente, na próxima semana, haverá uma migração para o plano de contingência D, com 24 leitos que serão colocados à disposição da população. Então, é um incremento extremamente positivo, há um aumento nessa capacidade operacional de atendimento, porém, nós temos que ter presente que nós precisamos reduzir a velocidade de contágio, de disseminação. Tudo é importante neste momento crítico, reduzir a velocidade e prover assistência, e também fiscalização para que a disseminação também venha, a redução da disseminação também venha ocorrer. Então, é um cenário que impõe uma série de atitudes, mas o mais importante é estancar o surgimento de novos casos ativos, porque é a partir dos casos ativos que surgem os reflexos decorrentes, internações e óbitos. Falando em fiscalização, tem chegado para nós muitas reclamações de pessoas caminhando sem máscara e aglomerando no Parque Longines Malinoski. Será feita uma fiscalização maior, principalmente no final de semana, ou orientar essas pessoas da importância do distanciamento? Nós estamos utilizando, dentro das nossas possibilidades, de todos os veículos de comunicação, no sentido de repassar informações de orientação. Eu já mencionei por diversas oportunidades que os indicadores do Covid são o reflexo do comportamento da sociedade. Se nós temos números alarmantes com relação a casos ativos, ou se nós temos a cada levantamento mais casos ativos, nós podemos pressupor que parte da sociedade não está adotando com rigor, que o momento requer, as medidas preconizadas, especialmente com relação ao álcool, a utilização da máscara de proteção individual e evitar a aglomeração de pessoas. A transmissibilidade nós soubemos como ocorre e ela ocorre pelo contato com as pessoas. Então nós temos que coibir isso para tanto várias iniciativas estão sendo feitas, de fiscalização, de campanhas de preventivas, chamando a atenção da coletividade que nós só vamos migrar para um cenário melhor, para uma bandeira menos restritiva, a partir da reação ou do comportamento adequado da sociedade. Três locais causaram bastante preocupação nos últimos dias, Chapecó, Nonoai e também Passo Fundo. Estamos reduzindo como é que está a situação aí, porque são municípios todos muito próximos e que afetam a nossa região. Esse é um dado interessante, Sandra. O processo pandêmico ocorreu, o primeiro caso ocorreu em Elixim e depois aos poucos foi se disseminando para a região. A primeira internação em decorrência da Covid ocorreu em Elixim e aos poucos foi se disseminando para a região. O primeiro óbito ocorreu em Elixim e aos poucos foi se disseminando. Nessa terceira onda, a primeira onda foi em julho, a segunda onda foi em novembro e vamos considerar essa terceira onda. Essa terceira onda está ocorrendo uma migração um pouco diferente. Ela está ocorrendo na região e migrando para o município. Por quê? Por essa situação que você colocou com muita propriedade, pela situação dramática de Passo Fundo, de Chapecó e de Concórdia. Então, nós estamos verificando pelos indicadores um aumento dos casos ativos nesses municípios próximos a essa posição geográfica. Então, nós estamos vendo que os casos estão ocorrendo na região e estão migrando para a cidade de Elixim. Nós temos uma resposta, ainda é um pouco prematura, mas nós temos uma resposta positiva com relação ao município de Nonoai. Vim apresentando casos alarmantes, de casos confirmados para a Covid. Porém, se nós analisarmos ou fizermos um paralelo do boletim de segunda-feira para quarta-feira, já há um indicativo de redução. Se isso for confirmado hoje, nós temos uma notícia que ela é alentadora, a partir do momento que sinaliza que naquele município já há uma estabilidade ou redução. Isso provavelmente, se for confirmado hoje, é uma tendência que ocorra também em toda a região, o que é extremamente positivo. O perfil do contaminado, ele mudou muito nos últimos meses. Aqui em Elixim também nós tivemos essa mudança de perfil? O que nós estamos vendo pelos relatos das autoridades de saúde, da própria Secretaria Estadual de Saúde, que há um agravamento, um agravamento de uma velocidade muito maior quando comparada aos outros picos de contaminação, e aqui eu faço referência a julho e a novembro, e tem atingido pessoas de uma idade menor com um agravamento maior. O Estado já manifestou, nós estamos internando quatro vezes mais quando comparado a novembro. Com relação a leitos clínicos, e estamos internando três vírgula cinco vezes mais com relação a leitos de UTI. Por isso que nós estamos numa sobrecarga do sistema de saúde e num momento extremamente delicado. É visível este agravamento, todos os indicadores sinalizam para essa situação, e isso tem levado, analisando todos os fatores e todos os indicadores, aquilo que já mencionamos, um número significativo de óbitos. As cirurgias eletivas, elas foram canceladas nesse momento justamente para dar fôlego para a área COVID. E no caso de emergências, como por exemplo, um paciente que acaba de infartar, como é que fica ele dentro do hospital neste momento? Porque acaba causando um medo na família em levar um paciente. É importante essa colocação, Sandra. Houve uma orientação por parte do Estado de cancelamento ou de redução dos procedimentos eletivos. Procedimentos eletivos são aqueles que podem ser realizados num outro momento, que não se enquadram em urgência e emergência. Porém, alguns serviços de saúde considerados essenciais, como oncologia, como politraumatizados, como serviços de pronto atendimento, eles continuam atuando, porque há necessidade de dar essa retaguarda de assistência para a população. Então, nos casos de urgência e emergência, todos os serviços estão em atuação, todos os serviços estão preparados para acolher esses pacientes, para que não haja uma ruptura na assistência da população. Então, é importante colocar isso, que a população fique tranquila com relação a essa situação. Os procedimentos de urgência e emergência que necessitam, as portas de acesso estão abertas e as equipes estão preparadas. O que nós estamos cancelando, porém, orientação do Estado, são procedimentos eletivos que não têm gravidade neste momento e que podem ser realizados num cenário mais positivo. Por dois motivos, para deixar as equipes técnicas à disposição do enfrentamento da epidemia e também para deixar a estrutura hospitalar à disposição. A partir do momento que nós estamos ampliando leitos de UTI e leitos clínicos, nós não estamos construindo novas alas. Nós estamos fechando alas do hospital e dos hospitais que estavam separadas para ala clínica, ala de pediatria, ala de ginecologia. Nós estamos fechando essas alas para colocar à disposição da assistência da Covid. Então, nesse sentido que os procedimentos eletivos estão sendo reduzidos e, em alguns casos, cancelados. Foi cogitada a possibilidade de transformar a UPA Central, de repente, num hospital. Também se falou muito nessa questão de hospital de campanha. Como é que está toda a situação? A questão da UPA foi um assunto que entrou em tela com a possibilidade de ampliação da estrutura. Obviamente que, sentando com as partes envolvidas e fazendo todas as avaliações e reflexões pertinentes, é muito mais interessante, nesse momento, ampliar a estrutura hospitalar, aquilo que nós acabamos de mencionar, fechar algumas alas e colocar essas alas à disposição da Covid, do que implantar um serviço novo. E aqui eu justifico por quê? Porque o hospital tem a expertise de atuar 24 horas. Então, ele tem serviço de alimentação, ele tem serviço de portaria, ele tem serviço de vigilância, ele tem retaguarda técnica. Se nós formos ampliar o horário de atendimento da UPA, de 12 para 24 horas, nós temos que buscar toda essa estrutura, desde portaria, vigilância, alimentação. Então, uma série de questões que nós não temos à disposição, neste momento. Então, é muito mais vantajoso, é muito mais adequado, neste momento, ampliar as estruturas dos hospitais que já estão preparados para a assistência da Covid, do que colocar serviços novos à disposição. Claro que o plano de contingência do Hospital Santa Teresinha prevê 78 leitos clínicos para a assistência da Covid. Caso o cenário imponha uma situação mais dramática, nós temos que observar a evolução, e nós estamos analisando números todos os dias, se houver a necessidade de um cenário muito mais crítico, nós temos que pensar em outras alternativas. Mas nós estamos saindo, neste momento, de 23 leitos clínicos para até 78 leitos clínicos, num plano de contingência, do A para o D. Se houver necessidade, nós temos que fechar outras estruturas do hospital para que se possa dar esse atendimento aos pacientes portadores da enfermidade Covid. Nós temos quatro hospitais em Erechim. Até o momento, estão sendo utilizados dois. Já se cogitou a possibilidade de utilizar o Hospital Unimed e o Hospital Santa Mônica? É um assunto que está em tela, mas nós temos que levar nesta reflexão a questão dos hospitais regionais. Nós temos dois hospitais em Erechim que possuem alas Covid. Todos são sabedores, o Hospital Santa Teresinha e o Hospital de Caridade. Ambos os hospitais ampliaram e reestruturaram seus planos de contingência no sentido de ofertar mais leitos, tanto clínicos como de UTI. Nós temos na região dez hospitais regionais com 109 leitos clínicos habilitados para assistência da Covid. Esses hospitais estão funcionando como uma retaguarda técnica. Houve a interlocução com a 11ª Coordenadoria Regional de Saúde que manteve contato com essas instituições e aqui eu dou um exemplo de um fato que ocorreu que é extremamente importante neste cenário. Nós tivemos vários pacientes de Nonoai que necessitaram de internação clínica. A grande maioria desses pacientes não foram referenciados para Erechim, que é o Hospital de Referência SUS, Hospital Santa Teresinha, e sim nesta articulação regionalizada foram encaminhados para Getúlio Vargas e para Aratiba, no intuito de dar essa retaguarda técnica. Então nós temos aí, ainda no cenário, os planos de contingência, os leitos clínicos dos planos de contingência dos nossos hospitais e também uma boa retaguarda técnica dos hospitais regionais. Mediante esta avaliação e acompanhamento do cenário, se houver a necessidade, se o agravamento tomar uma proporção ainda mais dramática, nós temos que, obviamente, colocar em tela a possibilidade de utilizar outras estruturas. E aí nós podemos pensar, como você bem colocou, em utilizar leitos de outros hospitais. É extremamente importante a avaliação das estatísticas dos números. A partir daí que nós vamos dimensionando os nossos movimentos, já sempre com um olhar de antecipação. A partir da evolução do quadro, nós temos que nos antecipar e pensar em alternativas. Fato que ocorreu agora. A partir do incremento significativo de casos ativos, nós já pensamos em ampliar os planos de contingência. Tanto é verdadeiro que nós tínhamos 23 e temos agora a possibilidade de chegar até 78 no Hospital Público de Referência SUS. Jackson, nós já estamos na terceira semana de bandeira preta. Indo já para a terceira semana na próxima semana em bandeira preta. Isso tem causado um terror muito grande no comércio, na indústria, que já começa a sentir os reflexos da falta de produto. Então, nós estamos numa crise de saúde, uma crise sanitária, mas também já estamos entrando numa crise econômica. De que forma o Comitê da Amal está se mobilizando e enfrentando toda a situação juntamente com os empresários de Erechim? Sandra, nós estamos diante de uma pandemia. E a pandemia, obviamente, deixa os seus entraves e as suas sequelas. Inicialmente, uma sequela na área da saúde, e nós estamos vendo a situação dramática, eu diria até do país, dos estados da federação, do Rio Grande do Sul e aqui da nossa região. E nós soubemos que isso tem desdobramentos nos setores produtivos e também no conjunto da sociedade. Nós fizemos aqui uma observação com relação aos serviços, quantos serviços estão paralisados desde março do ano passado. Vamos ver aqui o exemplo dos serviços, dos eventos, estão paralisados há praticamente um ano. Nós temos que tentar, de forma coletiva, de forma coletiva, minimizar os indicadores. Minimizando os indicadores, reduzindo a velocidade de disseminação, nós vamos atingir um patamar melhor. Atingindo um patamar melhor, nós temos condições de receber uma classificação de uma bandeira menos restritiva. Recebendo essa classificação de uma bandeira menos restritiva, nós podemos manter o olhar prioritário para a saúde, mas também podemos olhar para os setores produtivos e para a sociedade. Então, o que nós fizemos nesse momento, nós sabemos que é um momento duro, nós sabemos que as medidas são amargas, nós sabemos das consequências dessa situação. Mas nós não podemos perder da avaliação de que nós tivemos aí nos últimos 35 dias mais de 50 óbitos aqui na nossa região. Nós tivemos só no mês de fevereiro, de 1º de fevereiro a 1º de março, nós tivemos 39 óbitos. Nós tivemos de terça para a quarta dessa semana, 11 óbitos. Isso já foi a 50. E nós tivemos ontem mais um óbito, estamos com 51 óbitos em 30 e poucos dias. Então, nós temos que ter isso presente. Importante que haja essa mobilização de toda a sociedade para uma migração de uma bandeira menos restritiva. O que o comitê tem feito? O comitê encaminhou um plano de contingência ao Estado, no sentido de adotar a ferramenta da congestão para a bandeira preta. Porém, o Estado, por força da situação, retirou a congestão. Nós estamos acompanhando esse processo para que esse plano possa ser aprovado pelo Estado, porque, no momento oportuno, com a melhora da situação, deverá voltar ao cenário a questão da congestão, da gestão compartilhada. Isso e isso ocorrer, nós vamos ter aqui, então, um plano estruturado aprovado que permite a adoção dessa ferramenta legal. No momento, nós não podemos fazer uso porque o Estado retirou, dado a gravidade da situação. Mas nós estamos acreditando que todas essas ações vão produzir um resultado positivo. Produzindo um resultado positivo, nós vamos migrar para uma situação melhor. E migrando para uma situação melhor, nós poderemos fazer uso, então, caso o Estado retorne com essa ferramenta da congestão, a adoção da congestão aqui na região, e uma bandeira menos restritiva, onde pode ser olhado para a saúde, mas também para os outros setores. Vacinas aqui na região, podemos sonhar ou vislumbrar a possibilidade de vacinar um grupo maior de pessoas? Talvez esta questão, no momento, seja a maior entrave. Eu acredito que o Ministério perdeu um pouco de tempo na discussão de quem era a prerrogativa legal de coordenar a campanha, se era do governo federal, se era dos estados, se era dos municípios. Se perdeu um pouco de tempo ali, nós sabemos que o mundo todo está imunizando, nós sabemos que tem poucos laboratórios que produzem vacinas para a Covid, e há uma disputa com relação a estas doses. O Ministério, no meu entendimento, perdeu um pouco de tempo no que diz respeito à interlocução, à negociação com outros laboratórios. Nós estamos se valendo, num primeiro momento, de duas vacinas, da Coronavac e da AstraZeneca. Nós sabemos que nós não temos matéria-prima no país, isso depende de importação, e isso tem todo um hiato de tempo, ou um processo, ou um protocolo que tem que ser cumprido. Nós só vamos conseguir imunizar um quantitativo maior da população a partir do momento que o Ministério da Saúde colocar à disposição dos estados, os estados, por sua vez, dos municípios, um quantitativo mais expressivo. Nós precisamos aliar prevenção com a imunização. Nós estamos solicitando para que a população adote as medidas de prevenção e, ao mesmo tempo, nós esperamos do governo federal que coloque à disposição um quantitativo maior de imunizantes para que a gente possa, então, integrar essas duas ações e ter uma resposta positiva a essa situação, que eu considero dramática. Então, não adianta a gente sonhar que a pandemia vai acabar daqui a dois, três meses, porque ela vai persistir e ainda temos agora mais um fator, que é essa nova variante que já está aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul faz parte do cenário país. A gente vê a situação se agravando aqui nos municípios ao nosso entorno, a 100 quilômetros de distância, já fizemos consideração, Chapecó, Concórdia, Xancherê, Passo Fundo, e isso, pela proximidade, vai chegar também à nossa região. Já há relatos do agravamento, os números indicam isso, as pessoas estão internando com uma idade menor, as pessoas estão indo a óbito com uma idade menor, então, isso faz parte do atual cenário. Nós temos que juntar esforços, nós temos que nos aliar, nós estamos diante de um enfrentamento, nós estamos diante de uma batalha, nós não vencemos essa batalha e nós precisamos da prevenção e da imunização. Os governadores estão cobrando de forma veemente, o governo federal, para que coloque à disposição mais imunizantes. A situação que ocorre aqui está ocorrendo em Santa Catarina, está ocorrendo no Paraná, está ocorrendo em todo o país. O Ministério precisa agir com a maior velocidade possível na aquisição de mais imunizantes. precisa manter a interlocução com a Pfizer, com a Johnson, com a Sputnik, com a Moderna, para que nós tenhamos à disposição da população o número maior de doses para imunizar a população e migrar, obviamente, a partir da imunização e da prevenção para um cenário, um patamar mais positivo. Então, a mudança de bandeira, a mudança de cenário depende de cada um de nós e não tem outra fórmula. Jackson, obrigada por estar aqui e por todas as orientações. Nós agradecemos a oportunidade e, ao mesmo tempo, parabenizamos a sociedade que tem dado a sua, digamos assim, colaboração. Nós soubemos, nós temos entendimento. Momento extremamente difícil, serviços paralisados, comércio paralisado, os números não param de crescer. Nós precisamos de mãos dadas e enfrentar. Estamos diante de uma pandemia, a pandemia tem os seus desdobramentos, tem as suas sequelas e nós precisamos somente de forma emanada enfrentar essa situação. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa semana a todos.